O que é o Boi velho? O que é o Boi velho? Vamos rastejar né? Perderam de vista? Pode, não pode Não acha não, porque também não acha não Que o Boi é esperto dentro dessa cadeira Mas perderam o Boi de vista? Pronto pela regra já Já perdeu né? É porque de vista, perderam o Boi de vista não Pode ser que eles achem, mas é difícil achar Dificilmente você vai ver se o Boi é O Boi não dá chegada não Não dá um pedaço bom, mas eles vão botar no Cabo de um Boi Para pegar perto, mas só que Você corre um Boi Um Boi dessa experiência aí para tentar pegar perto Ele vai tentar deixar o Cabo aqui, é sabido Menica, mas eles iram para o Maracurida para frente? Eles iam Depois seguiram né? Mas o Boi não ia mais Ia fora Mas eles iam no Rumo ou no Boi? Eles foram no Rumo, é no Rumo Então para mim eles iram para o Maracurida ali E a terra do outro Para mim a corrida deu uma para o Maracurida Mais uma vez É difícil, acho que é o Boi aí para achar de novo É difícil Ele pegou para cá Ele pegou para cá Ele pegou no Boi com velocidade demais Tem que ter calma Eu achei que tinha que ter mais calma né? Com muita velocidade é difícil se acertar Relocidade demais Tem que ter mais de novo Estou trabalhando.